Oi, moçada! Tudo beleza? Aqui é o Léo e seguimos aí com o nosso Sonic All-Star Racing. Sega All-Star Racing para o emulador Dolphin de Nintendo Wii e GameCube. O setup, como a gente sempre faz, está na descrição. Vamos lá então, né? Agora vamos para a Graphic Cup. Essa gameplay rápida aí do Sonic, é um baita jogo, gostei muito mesmo, achei muito bacana. Deixa eu mudar para cá aqui, esse tópico. Beleza? Vamos lá então, né? Sega All-Star Racing, vamos aí para o segundo estágio. Estamos na fase de Shibuya, é Tóquio. Opa! E realmente eles retratam um pouco aí da... da cidade de Shibuya, né? Como a gente pode ver aí nos gráficos, né? Vamos lá então, né? Que comecem os jogos! Aê! Conseguiu nisso! Eles realmente retratam aí a cidade de Shibuya, né? Aperta R aqui, ó. Eles dão essas tamalhotinhas aqui. E já saem com o Nipo ligado, né? E eles também saem detonando. Olha, dá uma travadinha normal. Me abençoa! Onde? O Shadow está procurando um shadow de seu antigo. Tudo para jogar por enquanto entramos o LAP 2. A briga entre os primeiros aí é perrengue, hein? Eu estou em quatro lugares. O Shadow está procurando o LAP 2. O Shadow está procurando o LAP 2. O Shadow está procurando o LAP 2. E o primeiro que mandou, né? Ó, a Amy apelando. A que mais apela no jogo é ela. Para tirarты para o final dono. Alguém bateu aí. Eu acho que vai me favorecer. Não sei. Qual o nome do October yılby em 2021. 8-Slot Jenny Titans. Tu agora morrer. Vou esperar acabar. Ok, gente. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não estou ganhando o Eggman! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O Eggman está chegando! É, cheguei em 4 lugares! Mas é bem difícil! Vamos ver como a gente vai sair na próxima corrida! É... A turma... Na realidade esse médium deles aqui é praticamente como se fosse um hard! Então praticamente a gente não tem chance nenhuma! Vamos ver... Vamos seguir aqui, mas é realmente uma perla! Eu falei um jogo muito legal! Eu até gostaria de ter feito a gameplay com o Hexa Gear, né? Um jogo de PC! Mas... Bem no fim, como eu já estava em andamento com esse, né? O Duit também é bem tão bom quanto, né? Vamos lá então para a Curia de Mancha! A Amy é uma nova líder! O que vem é Amy? Daqui um pouco eles começam a caçar! Tem esse de NPC passando aqui! E aí OK! É hora de terminar! Vámonos! Vai! Você está indo embora! Certo! Tentando o que é que a gente quer que seja aí! Man! Vou deixar isso passar um pouco mais Até agora Vale, reapareceu do nada Tá, agora comece a usar a proteção Isso é um inteligente e inteligente, galera E a espécie de caos volta ao seu proprietário Eu não acredito Como é que isso pode ser? Acabou! A espécie de caos é o que eu fiz Eu falei que eu dei uma treinadinha, tá? A espécie de caos volta ao seu proprietário A espécie de caos volta ao seu proprietário Mas a gente vê o tamanho da dificuldade, né? Quase que a gente não consegue aí a classificação Pra... É... Acho que é em quarto que classifica, né? Pra poder liberar aí a próxima copa, né? De tão difícil que é o jogo Vamos lá pra próxima, então Agora é a Final Fortress Fortress Acho que é o nome da pista Ele vai dizer melhor Mas a animação é bem legal, né? Eu gostei bastante Eu gostei mesmo Eu realmente gostei bastante desse jogo aqui Vamos lá, então Esse macete do turbin aqui é quando ele completa a palavra 3 Aí, ó Completou Ah, não consegui sair Aqui é uma fase meio que do robô de Nick, né? Amigo, pute-se into the lane Yes Sonic, taking a very much there Uau, agora tem que cuidar mais aqui, viu? Isso que tá em 30 FPS, imagina se ficasse em 70 Como seria esse jogo? É, eles passam na maior, né? Ok Minha vez E eles estão caçando Que bonito, hein? E eles estão caçando Ok Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí, vamos lá Vá, por que que ficar em segundo, né? E o amigo não nos deu nem uma chance, né? Mais amigo Vamos ver como é que a gente tá aqui Estamos em segundo Estou empatado com o Dr. Eggman Bem, essa pista agora aqui Ela é tenebrosa, gurizada Essa aqui sim A pista do Super Monkey Ball Ela é cheia de curvas, né? Então como ela tem muita curva Eu tenho que ter concentração total agora Aqui, eu tenho que manter total foco Porque senão a gente não vai conseguir concluir, né? Eu acho que é até o terceiro ou quarto Que consegue Pra poder liberar O próximo O próximo torneio É Vamos lá Respira e fundo agora, Sonic Aí Aí Na primeira não tem nada Não tem nada Agora vamos começar terem seus homens Vamos lá Vai Tá Uma Primeiro Pa O Shadow omina porto 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 Desconcentra, Tony. Anda na linha. Desconcentra, Tony. Desconcentra, Tony. Vamos ver como ficou, né? Ah, eu consegui ficar em terceiro pelo menos. Ainda bem. Mas a gente vê que é bem difícil, né? É isso que eu dei uma boa treinada antes dessa pista aqui, porque é uma pista bem difícil por causa das curvas e é curvas muito sequenciais, assim, uma em cima da outra, né? Bem, você vai ter que treinar mais aí para o Cristiano primeiro, né? Mas a animação do jogo, ela é bem viva, um jogo muito legal. Realmente uma pérola que eu achei ainda. Estava procurando um jogo de corrida sem ser o Mario Kart para trazer para o canal, né? Com o gameplay. E aí, achei essa pérola aí. E aí, liberamos aí a Egg Cup na próxima Copa. Vamos ver aqui. Sonic. É isso que eu estou no Advanced, né? E muito bem. Está aí. A Egg Cup. Tem que treinar mais, né? E ver que a coisa, o bicho pega aqui, né? Moçada. A gameplay é um pouquinho mais curta, né? Acho que deu o quê? Chegou a 20 minutos, acredito. Mas, excelente aí para que a gente possa curtir mais uma gameplay nesse baita jogo aí. Sonic Sega All-Star Racing. Esse é o emulador Dolphin para Nintendo Wii e GameCube. Mas, moçada, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Siga assistindo nossos outros vídeos tutoriais e outras gameplays que temos aqui no nosso canal. Um grandíssimo abraço a todos. E até mais. Tchau, tchau.